A Gumerson cria, a concorrência copia. Ei você, vai embora, porque acabou de chegar a equipe Gumerson, que vai te esculachar. Tenho pena de vocês. É, né, tá vendo? Abra a roda, sai da frente, a Gumerson já vai tocar. Pancadão, o som é alto, chegou pra esculachar. Toca muito, toca alto, com muita... A Gumerson, pancadão, agitando o galerão. Gumerson, pancadão, que agita a multidão. Agita, treme tudo na maia. Não tem perturbador, e nem sozinho o cheque. Gumerson, treme tudo, pancadão que enlouquece. Não entra pra perder, é só pra detonar. Com a terça de primeira, esse é o lugar. Vem com a gente, vem tocando. Aqui o som é alto, derrubando o paredão. Só no esculach. Se quiser passar vergonha, venha encarar. Gumerson, pancadão. Vai te detonar, vai, vai, detona. Vai, vai te detonar. Vai, vai, detona. Vai, vai te detonar.